Diretamente, restantes Love Fuck Lembrei quebrada, o tempo que era pobre e louco e nós não tinha nada De vários que zoavam e que também me criticavam Mas não deixei a bala, minha caminhada Mas não deixei a bala, minha caminhada Se for pra falar do passado, tenho que lembrar De momentos bons e ruins que tive que passar Sonhava com uma casinha de frente pro mar Mas as goteiras me acordava toda madrugada E na escola era mais um que não queria estudar Não vende papio furado e nem vem querer pá Presente na hora da rima e faltava na prova Sempre procurando um espaço pra poder cantar E os menor pobre e louco na busca do troco Evolucionou e enfrentou o mundão Mostrou pra molecada que tudo é possível Hoje nas favelinhas é inspiração Nós usa de espelho e a SP Me se quebra e o cadu, o bigode dos bom Usando a melodia sem frica, batida pra passar ideia em forma de canção Calma lá, segura a onda, olho gordo que nós é vitorioso e chegou pra ficar Tava a mocota no sufoco e hoje a melhor hora chegou e chegou pra se instalar E calma lá, olho gordo que nós é vitorioso e chegou pra ficar É, tava a mocota no sufoco e hoje a melhor hora chegou e chegou pra se instalar DJ Aladim, gênio dos beats DJ Aladim, gênio dos beats E aí E aí E aí